Música Fala meu povo ligado aqui no Games DSX Hoje estamos aqui então pessoal com mais uma parte do nosso detonado do game Castlevania Crusoe of Darkness Vamos então aqui continuando de onde paramos né pessoal Aqui nós estamos com o nosso maguinho para evoluir ele Os outros lá já estão prontos Aqui então pessoal aqui nós vamos subir para o segundo andar Vamos por aqui pessoal que aqui tem um material bem interessante Um material bem difícil digamos de conseguir Quando nós chegarmos ali vocês vão ver qual que é Vamos aqui matar os nossos amiguinhos vassago Vamos aproveitar já pessoal que eles estão aqui Vamos roubar alguns Um cerimonial tol Que esse material é meio Dos blazemaster é meio chatinho de conseguir né Vamos aproveitar então que dos vassago é bem fácil Vamos matar esse aqui que eu já roubei Opa Aqui ainda tem um Prontinho Agora é só matar ele aqui Vou botar o meu ID ali para o modo alto de novo Vamos continuando Aqui eu estou dando uma olhada nas paredes pessoal Porque as vezes tem umas rachaduras ali que tem alguma coisa Como vocês viram né Se eu não me engano se não foi no último vídeo Foi no penúltimo Nós conseguimos achar um anel né Na rachadura que tinha na parede Aí vamos aqui então dando uma olhada Para ver se nós não achamos mais alguma coisa E vocês viram né Nossas amiguinhas Esqueletão voltaram aqui Muito bom Uma chance para a gente conseguir uns bronze Nós estamos precisando bastante E aí matamos todas Vamos dar mais uma olhadinha Aqui nada Vamos ver ali pessoal Acho que agora dá para fazer alguma coisa Vamos ver aqui Foil e White Steel A foil aqui Uma short sword E um alumínio Faltava aqui os bronze né Agora nós conseguimos Então a foil e o White Steel Vamos aqui então Vamos ver aqui então A Rappier Gosto bastante dessa espada aqui pessoal O nome dela já diz né Ela é muito rápida Aqui short sword E o Carbon Steel Como está faltando o Carbon Steel Nem vou perder meu tempo aqui Gastando os nossos Raros bronzes que nós conseguimos Vamos ver aqui Indigo Steel Red Steel Temos bastante né pessoal E o Gano Precisa aqui o Will de Memória Material blusinho básico E short sword Aí então Conseguimos Fazer aqui então O Gano E aqui então Gano Indigo Steel E Red Steel Fizemos aí então O Zagnol Um machado muito bom pessoal É um dos melhores que tem Agora sim Está melhorando O nosso arsenal Arsenal de armas ali pessoal Aqui ganhamos um franguinho ali Aumentou a nossa vida Aqui ó pessoal Então o Haru Miracle Egg Pra eu considero um dos Um dos materiais mais chatos De conseguir Aqui ó pessoal Nessas escrituras aqui ó Eu não sei se a Maguinha que eu tenho Vai ler Porque ela é Meio que especial né É feia Eu acho que por ser tão feia Ela não consegue ler Essas paredes Mas qualquer outra Maguinha Se você chegar aqui ó E apertar a bolinha Ela vai ler É como eu pensei Essas escrituras na parede Ela não consegue ler Só essa aqui Qualquer uma das outras Se você chegar aqui E apertar a bolinha Ela vai ler Numa dessas que eu li Pessoal dizia como Dizia de uma espada rara lá A Laser Blade A espada que você É a espada mais forte do jogo Que você faz Que o Isaac usa na segunda luta Logo logo aqui nós vamos ver né pessoal Nessa fase aqui o Drácula No castelo do Drácula Que nós vamos Lutar pela segunda vez com ele Então aqui pegamos o Miracleg Aqui agora ó no mapa pessoal Nós voltamos né Para o andar de baixo Agora vamos voltar Para dar continuidade A fase Mais uma das nossas amiguinhas Esqueleton ali Nos deram só um bronze Vamos continuando aqui então E os nossos amigos Vássago Aí então ó pessoal Nossa ideia então Vai evoluir De Wad Rod Ele foi para Tailon Rod Conseguimos então Já uma evolução ali Do nosso Maguinho Vamos ver então Nós vamos evoluir Sempre para a direita Tá pessoal Então aqui ó Ou as garrinhas Ou a lança Então eu vou Já que eu estou com a lança Eu vou continuar com ela Ali ó pessoal Como eu falei ó Aqui nós já ganhamos Os dois poderes do Do Wad Rod O primeiro O primeiro que você pega ali né E é o único ID Que a primeira fase ali Tem um segundo poder Nenhum deles tem Aqui já tem mais dois Ó pessoal E a próxima tem mais dois E o rei tem mais dois também Acho que o único ID Que tem poder que nem ele mesmo É a maguinha Mas a maioria dos poderes Da maguinha Você não pode usar É poucos Os poderes O ID que tem mais poderes Que você mesmo pode usar ali Botando aqui Como no comando E aqui ó Poder escolher O poder e usar Com certeza É o maguinho pessoal Aqui nós precisamos Passar por baixo Dessa tela Então aqui nós vamos pegar O nosso ID Gale Aqui o diabinho Que então Comand ali E triângulo pessoal Prontinho Passamos aqui Já por outro lado Já vamos botar o nosso Maguinho de novo E vamos continuando Aqui Aqui então pessoal Nossos amigos Efret Vou botar o meu Maguinho guarde ali Que eu vou tentar roubar um aqui Ali se eu não me engano Nós Estávamos precisando De um E vocês já veem ali Como é que rouba ele Se não viram No outro vídeo Que eu mostrei Aí ó pessoal Ali um sem querer não Não chegou a me abraçar Mas é naquele momento ali Vamos ver se eu consigo Aqui um deles Pelo menos fazer isso Ali está o outro Meio escondidinho Ó agora ó pessoal Aí vai pegar Me abraçar Só girar o analógico Aí você escapa E já pode roubar ele Ó Sun Ters E saio de perto Porque Ele vai explodir depois Se você ficar ali Você vai acabar perdendo vida Vamos ver aqui Se eu não me engano Era alguma dessas aqui Está faltando Carbon Steel Aqui um Aqui um Um Etra Que precisa Aqui é o Gano Que precisa de um dark cristal É pessoal É pessoal Acho que a gente Não estava precisando Ali ainda Mas já temos um Ali na R0 Aqui tudo que falta É o bronze Né pessoal É o bronze Ali mais o carbon steel Também Vamos então aqui Continuando Dar uma olhadinha Aqui no mapa Vamos dar uma olhadinha Na sala Ver se não tem Nenhuma parede rachada Né pessoal Aqui então pessoal Os gin Os gin Ali é Ó pessoal Ali quando eles estão Meio que caminhando Só Bem tranquilo Que é na hora De roubar eles Já roubei um ali Para vocês verem A Friends of Wind Não é muito difícil De roubar eles É bem mais fácil Que os Epret Se bem que eles são Praticamente iguais Né pessoal Ali ó Ganhamos já um poder Circle Sensor Vou mostrar ele Para vocês Aqui ó Esse circo lá pessoal Se você ficar girando Analógico Ó Ele vai ficar assim Ó Vai se expandir Aí você Bem de longe Assim você já consegue Acertar os inimigos É bom até Aquele ataque ali Mas eu não uso muito Pessoal Aí então Matamos ele Vamos dar mais uma olhadinha No mapa Vamos indo lá Aqui os dois Vieram juntos Ó pessoal Podem ver né A semelhança A diferença Que um Tá É mais Digamos Poderes do vento Ali E o outro É do fogo Mas são Praticamente iguais Aí os poderes Do bolinha Da lança Né pessoal São bem legais Também Ali a porta Estava trancada Como vocês viram Matamos eles Aqui Já abriu Vamos ver Aqui continuando Aqui então Salve Pessoal Vamos aproveitar Pra salvar o jogo Já Então era isso Pessoal Já vou terminar O meu vídeo Por aqui Aproveitar Que eu tô No salve Não se esqueça De entrar no blog www.gamesdsx.blogspot.com E comentem lá Nos vídeos Pessoal Que é com os comentários De vocês Lá que nós Vamos saber Se vocês estão gostando Ou não Do nosso trabalho O que vocês estão achando Era isso então Pessoal Valeu